Cidade que cuida, cidade que faz, mas Uberlândia faz pra quem? Pra quem acorda cedo, pra quem vai até tarde, pra chegar na escola e pra sair da faculdade Pra quem carrega a galera, pra quem salva a janta, pra quem luta e pedala cada KM, Cobra Cidade conectada, cê sabe, a gente não para jamais Uberlândia é a cidade que cuida, meu jovem, Uberlândia é a cidade que faz Cidade conectada, cê sabe, a gente não para jamais